Tópico 1.12, escopo de variáveis. Em Java, assim como em linguagem C, podemos declarar variáveis a qualquer momento. Entretanto, o trecho de código em que a variável será válida, dependerá de onde ela foi declarada. Quando abrimos um novo bloco de chaves, as variáveis declaradas ali dentro só existirão até o fim daquele bloco, ou seja, até o ponto onde se fecham as chaves do bloco. Então aqui, nesse exemplo, nós temos a variável Y, e essa variável Y só é válida no escopo desse while aqui, da abertura dessa chave até o fechamento. Se eu tentar usar a variável Y aqui, ela não será válida. Já a variável X será. Tenha cuidado. Se criar uma variável dentro de um bloco e tentar utilizá-la fora desse bloco, haverá um erro de compilação. Aqui no NetBeans a gente pode ver isso. Se eu chegar aqui, declarei uma variável V1, uma variável Y e uma variável K. Se eu declarar aqui, uma nova variável Y, ele aceita. Por quê? Porque essa variável Y vai ali aqui dentro. Aqui é uma nova variável. Agora, notem. Eu defini K aqui. Tentei usar o K depois. Ele não aceita. Ele disse que a variável não foi declarada. Se eu retirar a declaração aqui, esse código também não compila. Por quê? Porque a variável Y foi definida apenas no escopo do comando for. Então, o escopo da variável define aonde essa variável vai ser válida ou não. Se eu colocar aqui um int, por exemplo, eu tenho uma nova variável. Ela tem o mesmo nome que o anterior, mas é uma nova variável. Dessa forma, a gente termina esse tópico de escopo de variáveis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.